É hora de dica feminíssima por aqui e é impossível, quando nós falamos em dica feminíssima, não falar do comércio de carnes Alfredo. No mercado há mais de 60 anos, aqui no Rio Grande do Sul, Alfredo sempre abasteceu os melhores bares, hotéis e restaurantes da nossa cidade. E agora, com uma boutique de carnes para o consumidor final, Alfredo marca presença na nossa mesa todos os dias, na minha marca. Primeiro, porque o produto é maravilhoso, é um produto de primeiríssima, cortes incríveis e preço melhor ainda, porque é preço de distribuidor. É isso mesmo que você ouviu, uma boutique de carnes com preço de distribuidor. Ninguém tem um preço melhor do que Alfredo e a qualidade então é imbatível. Alfredo fica na Ramiro Barcelos, mas também atende pelo sistema de delivery e tem uma característica, você pode pedir a carne fracionadinha na hora, exatamente do jeito que você vai usar. Eu sou fã número um da Alfredo e você já experimentou?